Qual é o melhor Olympia de Paco Rabanne? Dentre tantas versões que esse perfume é aclamado desde 2015 tem disponível no mercado Qual o melhor Olympia? Qual a diferença entre eles e qual comprar? Se você se pergunta isso, esse vídeo é pra você Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal perfumado Cheiros do Ever Olympia, um perfume que foi lançado em 2015 e eu tenho a primeira versão dele Eu amo perfume antigo, então pra mim o Olympia antigo na primeira versão é imbatível Hoje mudou de frasco, vou deixar a foto pra vocês Mudou de frasco, o líquido dele é mais rosado, não é tão intenso quanto esse aqui Então pra quem não sabe o Olympia era nessa embalagem aqui antigamente Eu não gostei desse perfume quando lançou Eu não tinha... Eu não era adaptado, eu não era acostumado a nota de sal na perfumaria Então quando eu senti aquele perfume salgado, me deu embrulho no estômago, né O Olympia basicamente é um perfume abaunilhado, ambarado e salgado As notas que se destacam aqui, sem dúvidas, é a baunilha, é o sal marinho e ambar Que eu amo Então logo quando ele foi lançado no Brasil eu ganhei um de 30ml num concurso E eu passei pra frente porque eu não conseguia usar esse perfume Até porque no calor ele fica insuportável e onde eu moro é a boca do inferno de tão quente Uma amiga de faculdade usou muito o Olympia e eu gostava de sentir nela o cheiro Quando ela tava usando eu já sabia que era o Olympia, mas até então eu não tive mais desde que eu desapeguei, né E resolvi ter o meu Olympia, primeira versão, uso, hoje em dia eu gosto muito Então o Olympia tradicional de 2015 é esse aqui Então é um perfume adocicado, com um toque salgado e muito quente Por conta do toque de âmbar que ele tem, que eu adoro É um perfume um tanto sexy, eu gosto desse cheiro É um perfume muito marcante, muito marcante O cheiro do Olympia é inconfundível e hoje em dia as pessoas não usam tanto Por ser um perfume já de 2015 com quase 10 anos nas costas, né Usam muito as versões novas que não tem mais nada a ver com o DNA Com a história do Olympia, não tem mais nada a ver Então o Olympia tradicional é pra você que quer chamar a atenção É um perfume bom, é um perfume forte, o desempenho é muito bom E é um cheiro diferente dos outros perfumes doces da perfumaria Porque ele tem um toque salgado No ano seguinte do seu lançamento foi lançado Que pra mim, já adiantando, é a melhor versão dos Olympias Essa é imbatível Olympia Intense Olha essas duas raridades que eu tenho Olympia Intense, lançado em 2016 Um perfume com menos sal e mais âmbar na composição Eu amo âmbar Deixa o perfume quente, sensual, marcante Muita baunilha, muito âmbar, muito âmbar, um toque salgado, mas não muito forte Gente A projeção desse Olympia Intense, vocês não tem noção É absurda Esse perfume preenche qualquer espaço, qualquer sala, qualquer ambiente Eu já senti esse perfume Eu já senti esse perfume numa sala de cinema Pra vocês terem noção de tão grande que é a projeção O rastro dele é incrível Por isso que eu uso a conta gotas em ocasiões especiais Porque o Olympia Intense, na primeira versão, é uma raridade Porém, na versão antiga, você também não encontra mais porque foi descontinuado Que eu acho um crime Descontinuar a melhor versão dos Olympias foi um crime Infelizmente, né? Então, Olympia Intense Ficou com Deus, infelizmente Pra mim, de longe, era a melhor versão dos Olympias A diferença do Olympia Intense pro tradicional É que esse é mais doce, mais quente e menos salgado E aí, foi lançado Olympia Aqua Olympia Leger Não cheguei a ter Fiquei muito interessado no Olympia Legend Ó, o frasco já muda Antes os frascos eram assim E hoje em dia são todos assim Eu prefiro esse mais robusto Olha, um toque de metal lindo Isso é que é um perfume importado Aí agora é assim O Olympia Legend Não tem nada Nada a ver com os Olympias tradicionais Nada Isso aqui é um perfume doce, gourmand É uma bomba de coco Mas é doce Infinitamente doce Um perfume pesado no doce Parece um doce de coco sem fim Muita baunilha, muito coco Parece que tem caramelo Parece que tem açúcar Açúcar torrado Uma seguidora disse que levou uma ferroada de abelha Isso não é mentira Ela comentou lá no Instagram Que levou uma ferroada de abelha Quando tava usando esse perfume E realmente gente Ele tem cheiro de tudo Ele tem cheiro de mel É muito doce Por isso que o bichinho tá cheio Porque não dá pra usar isso aqui sempre Não dá pra usar isso aqui no calor Você vai matar todo mundo Você vai se sufocar Por isso que ele tá cheio O frasco também é de 80ml Porque eu gosto de frasco grande Aqui não tem pra miserabilidade Eu não gosto de frasquinho de 30ml não Pra mim é frasco de 80, 100 Eu amo Gente, eu amo Se eu puder Eu tenho um backup desse perfume Porque eu acho que logo Ele vai ser descontinuado Talvez já foi E a gente nem sabe Porque teve muita promoção dele Eu paguei um preço maravilhoso Nesse Olympia Legend Embora eu não use muito É um perfume que eu gosto bastante Pra mim é um doce Que se você pesar Fica enjoativo Mas O que é que eu mais gosto desse perfume Tampinha caiu Do desempenho Gente, esse perfume fixa e exala Absurdamente Então se você quer chamar atenção Olympia Legend Mas ele é um perfume doce Gustativo Dá vontade de comer Ele é gostoso de sentir Sabe? Muito gostoso de sentir Mesmo Principalmente se você ama Coco E aí foi lançado Agora Como sempre muda Os frascos novos Foi lançado Muita versão assim O mesmo frasquinho Só que agora Com os frufrus Na frente Aí foi lançado Olympia Blossom Olympia Flora Gente Nada a ver Com a proposta dos Olympias Nada Assim Perfumes completamente aleatórios Sendo feito Apenas pra vender Senti nos shoppings Achei muito dispensável Tanto Flora Quanto Blossom Então assim Não vi sentido nenhum Não tem DNA Não tem história Dos Olympias tradicionais Não tem Peguei o Olympia Solar Que também não tem Nada a ver Com o DNA Do Olympia Porque assim gente Quando você lança Flankers Normalmente Os perfumes Tem história Tem uma história Consecutiva Do primeiro perfume Tem o DNA Eles seguem A mesma linha Só que aqui É linha Completamente Diferente Isso aqui É um perfume Abaunilhado Um perfume Mais um perfume Com baunilha Só que eu gostei muito Por isso que eu tenho É um perfume Que lembra muito O Prada Paradox Lembra gente Se você colocar um do lado Paradox e do outro Você vai ver similaridade Então São perfumes Abaunilhados Que estão na moda Mas não tem história De Olympia Eu gostei bastante A fixação Do Olympia Solar É péssima Na minha pele Horrível Horrorosa É a segunda vez Que eu tenho Esse perfume A primeira Eu desapeguei De tão decepcionado Que eu fiquei O perfume Não dura Nada na minha pele É igual Femme Da Paco Rabanne Tá ali o Femme Né Estão lançando Desesperadamente Várias versões Do Femme Femme Parfum Femme Blossom Femme Intense Femme não sei o que Gente Por isso que é importante Esses vídeos Pra vocês verem Entenderem As versões As variações Quais valem a pena Então assim O Olympia Solar É pra você que não gosta De nenhum Olympia Por conta da nota de sal É um perfume Abaunilhado Ele tem cheiro De protetor solar Ele é doce Ele tem uma floralidade Amarela É maravilhoso Em mim não fixa E olha que a minha pele Fixa tudo Mas O cheiro realmente É muito bom Então Pra que vocês saibam O Olympia Começou a desandar Aqui Desandar Que eu falo Não seguir mais A proposta Do Olympia Que é aquele perfume Abaunilhado Salgado Então aqui A gente tem uma bomba doce Que eu amo Que eu adoro Aqui a gente já tem Um perfume Abaunilhado Comum Simples Totalmente Parecido Com os que estão lançando E o segredo Pulo do gato Tá aqui Se você realmente Quer ter Quer sentir Quer usar Olympia Procure Cascavi Vá no Olympia Tradicional E se você achar Se jogue No Olympia Intense Que de longe É a melhor versão De todos Ok Se você quer um perfume Que 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 Nhe 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 Vai atrás Do Olympia Blossom Flora E é isso E agora foi lançado Olympia Parfum Vamos ver Se o Olympia Parfum Vai realmente Voltar As raízes A origem Do Olympia Tradicional Porém Tenho minhas dúvidas Se duvidar Vai ser um perfume Floral branco Igual Um floral branco Intenso Igual Woman Intense The Only One Intense Da Dogecabana Que eu tenho Amo E vamos lá Espero que esse vídeo Tenha realmente Ajudado vocês Curtam Comentem Compartilhem E deixe aqui O beijo Do Nutri Pra mim Tá E deixe aqui Tchau.